Na tarde desta terça-feira, dia 14 de fevereiro, aqui no Fórum Eleitoral de Limoeiro, o vereador Marquinhos Paes é diplomado e está voltando a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Limoeiro depois da recontagem dos votos. O vereador Jaciel está deixando a função, o Marquinhos está reassumindo. Como é que foi todo esse processo, Marquinhos, para você? É, Gonçalves, depois de dois anos, né? Depois de tanta luta, a gente travamos aí tantos momentos de investigações, desde o início, depois da eleição, que saiu o relatório das eleições, a gente, junto com o Neto, advogado do PSB, a gente foi procurado por ele e a gente viu que tinha uma falha na relação do partido do PDT, que era o partido que Jaciel do Parque foi eleito na época como vereador. E descobrimos aí uma falha de cota de gênero, né? Que a mulher foi colocada como laranja. E hoje a gente encerra o processo, né? Com, graças a Deus, né? E a luta que a gente travou aqui junto com os advogados, recebeu o diploma de vereador, depois de dois anos. Como disse o doutor Alfredo, depois de dois anos, tive que esperar dois anos, mas a gente cumpriu os prazos direitinho, da justiça. E aí, graças a Deus, estamos aí. Você vai cumprir quatro anos em dois. Qual é a tua meta pela frente agora, voltando à Câmara? É trabalhar dobrado, né? Trabalhar quatro por dois. O povo limoeiro sabe, os meus amigos sabem, quem caminha com o Marquinhos Paz sabe da luta, da nossa luta diária. Eu perdi a eleição, entre aspas, mas não parei, continuei os dois anos aí trabalhando. Quem me procurou, quem foi até a minha casa, sabe da minha luta, sabe do trabalho que eu tenho, não só na comunidade de Urucuba, na zona rural, mas aqui na cidade também. Então, a gente vai continuar trabalhando dobrado, vamos aí mais para uma luta, começando a partir de agora. Eu quero dizer até ao povo limoeiro que, mais uma vez, eles têm um gabinete na Câmara, a disposição, e eu estou às ordens aí para precisar. Você agora tem um presidente por sinal de Urucuba, que é Daniel do Mercadinho, né? É, Daniel. Agora a gente vai trabalhar junto. Trabalhei com o Daniel mais de seis anos, fui assessor do Daniel, já sei como o Daniel trabalha. E, graças a Deus, ele está lá como presidente, vai me receber, acredito, braços abertos, para a gente trabalhar junto lá, não só pela zona rural, mas pela população do limoeiro no geral. A sua diplomação já foi feita aqui mesmo no fórum? Foi feita agora, no momento da recontagem, da retotalização, né, que o próprio sistema aqui fez. O doutor Alfredo já fez a diplomação e estou aqui com o diploma na mão e para trabalhar junto com o povo do limoeiro. Boa sorte, Marquinho. Obrigado, Gonçalves, estamos à disposição. A gente já se encontra depois do Carnaval, dia 24, na sua primeira reunião. E aí E aí